O Ribeiro é sensacional, um cara que eu amo de coração, é muito engraçado. Que cara gente boa, mano. Eu joguei com o Ribeiro desde 2017, eu vivia falando pra ele, Ribeiro, você acha que pra mim é fácil jogar com você? Eu tô inteligente pra caramba, irmão. Às vezes eu tava no Maraca jogando, dava bola no Ribeiro, ele já tava de letra assim, a bola passando, e eu falava, e você quer que eu vá lá como? Quer que eu fique adivinhando o que você vai fazer? Mas chegou uma hora que a gente, tanto de jogar junto, ficou muito entrosado. Na final da Libertadores, esse lance que você puxou aí no Equador, ele veio e me falou, Rody, agora foi ao contrário, hein? Aí ele falou assim, você pensou e eu corri. Ele falava assim, normalmente, é eu que penso e você corre. Na jogada do Atlético Paranaense, ele vai e dá a bola, eu cruzo, o Pedro faz o gol. Contra o Atlético Paranaense, ele dá a bola em mim, e eu dou um toquinho assim pra ele, ele cruza pro Gabigol. Aí ele falou bem assim, agora foi ao contrário, eu corri e você pensou. Eu falei, tá vendo como eu também penso? Acho que só você vai pensar até quando.